Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje eu vou gravar pra vocês a segunda parte da faxina, ontem não consegui fazer tudo que eu queria fazer, infelizmente, mas hoje eu acordei super cedo, por mais que eu esteja com essa cara inchada aqui, como sempre, eu acordei 5h45, aí eu preparei meu café, lavei louça, já limpei a geladeira, vou mostrar ela pra vocês, e só falta limpar agora o congelador e o freezer, né, no caso, não sei como vocês chamam aí na casa de vocês, freezer ou congelador, enfim, aí tem que limpar também a parte de trás, de trás, a parte de fora da geladeira, enfim, eu vou limpar aqui agora, vou limpar a churrasqueira, e bora comigo, tá? Vai ser mais um dia de faxina, e depois quero fazer essas unhas, porque tá horrível. Olha só, dei uma organizada, preciso comprar ovo, porque eu como ovo todo dia, gente, eu adoro ovo, aí dei uma organizada aqui nessa geladeira, aqui estão os energéticos, que o Marcelo vai tomar, né, pra viajar, bastante água também, e foguinho tá aqui, né, como vocês viram, ele tomou banho ontem, e vou lavar essa cozinha agora, 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 agora. Ai, que solto! Ai, que solto! Meu Deus! Ai, Alice! Jeff! Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou almoçando, fritei um cake pra mim, arroz e feijão. Não tem muito arroz não, tá? Ó, bem pouquinho. Agora eu vou comer, hoje eu não vou comer salada, tô com preguiça de fazer. Aí eu vou comer o steak, o arroz e o feijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E eu nunca vou parar, não, 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 não No, 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 no Never gonna stop No, 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 no I ain't never gonna stop No, no I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop Love me Never gonna stop No, baby Yeah, yeah No, no, no Never gonna stop No, baby Never gonna stop No, baby I ain't never gonna stop I'm on my own Broken to long I feel the rain crashing down All around this empty town I'm searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air It's in the air like a blazing flare Just there cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold you high while the pain was alright Keep you warm by the boring sea You meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me My darling dear You never hear When I'm in pain I didn't disappear Like shadows in The atmosphere Gente do céu Não finalizei esse vídeo ainda Porque eu estava gravando o outro Que vocês vão ver Que será o próximo vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo Na descrição do vídeo E mais uma vez, gente Peço pra que vocês Me sigam lá no Instagram Que eu vou mostrar pra vocês Tudo sobre a viagem Em primeira mão por lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau